Alô, Rota 242, como vão as coisas por aí? Ó, aí mais um CDzão de pequena especial aí, 2020, né? Ó, aí nós de volta com mais um Piseira aí, segundo Fernando Saldar. CD, Rota 242, 2020. Galera que apresenta a BR 242 aí, KM 640, Javi, Bahia. Aí em frente o Poço Copa 70, Miguel. Cenezão Rota 242, então, tá aí. Galera que apresenta aí a Canaleta 17, no AIM, hein? Ponto de apoio oficial do Grupo Miguel. É o Recadinho Saldanha. Ó, o Cerezão Rota 242, então, tá aí. Organização aí, Fernando Saldanha e Kelly Saldanha. É o Cerezão Felipe, a galera original que bota a pressão na Rota 242, Miguel. Unidade 01 aí, segura o Fernando Saldanha. O homem que dá o talento e tem os produtos e os agrupamentos aí. É o Recadinho Saldanha é o que ele é, cara. Segundo do Fernando. O homem que ficou na pangola. Tá aí no Grupo 22, hein? Cês vão me deixar na pangola. Um, um, um. Mais um Cerezão exclusivo, então, aí. Solamente para os originais, hein? E o Gigante, do Borei, segundo o Gigante. Oriental 0-4 do agrupamento, Miguel. Chapéu virado é o que liga, hein? Negócio de 25 metros. O Gigante. O próprio original. E o Apavora, tá por aí? Unidade 0-10, hein? Morador e representante da sexta parte, o Sérgio Ipano, Miguel. Aracaju é o Rancho, então, aí. Asa Branca é show, Miguel. Seguro da Apavora. CD. Rota 242. 2020. Seguro da Apavora. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí Galera E aí 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 Segundo Sérgio Bala E aí Segundo Sérgio Bala De Tinto O próprio original Aí e o Sérgio Bala manda um abraço aí Sua esposa Liliane E as Cristalantes aí A Emílio e a Emily São todos os fãs do DJ Fagg Estão aí Um abraço aí galera Esbanjando talento aí E simpatia Por esse líder em Belo Brasil Segundo o Nego Bala E o Raul O homem dos 25 metros aí Na puxada do Chiclete da Galinha Mato Grosso Maui, Guadu Ceará, Brasil Um abraço aí a todos da Rota 242 O homem da frase Acima de nós Só Deus Eu é maluco Sou o rei do pirote Meu Deus, aqui só de nós É foda demais E se nós juntar no início Sua noite é 24 por 12 Melhor amiga pra beber E o Big Big Ela é minha conselheira Unidade 100, Miguel Galera da Mirelli Transporte aí Negócio de Arapiraca é o rancho então, DJ Segundo o Big Big Ela é o meu tempero no rolê Que faz acontecer Quando vê nós já virou Parece que você nem vai entender Fazer o que, né? Mas demora Baby, me leva bem Matar de inveja Quem não quer ver nosso bem CDzão Rota 242 2020 Então tá aí Matar de inveja Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Mais um aí Pra galera conferir no CDzão Rota 242 Volume 6 E o Grilo Capital Federal é o rancho aí Galera da Mainha Transportes E o 022 É o Zezinho, hein? O homem do 440 Qualificado Tá aí, viu? Segura, Zezinho Quem tem um talento aí, Miguel Mãinha, transporte seu movimento Você tá trabalhando na onde? Tá aí, Mãinha? Mãinha Quantidade 23, hein? É o nosso amigo Apavora, amigão Galera do Sergipo aí O povo que bota botão Galera que bota com os mocegos Rota a noite toda, hein? Salamentos originais E o 24 Segura, Tati É o povo que puxa aí o chiclete da galinha, amigão Rodorosso aí O movimento aí Cerezão Cerezão, rota 242 2018 Diretamente do KM 514 Oitava região Estado do Tocantins Mais um de Kina 1025 Você não colocou o cinturo de ovo Galera da comando Diz aí Aí dá puxada do suco da confusão, amigão Segura o cinturo de ovo T.J. Wagner O próprio original And nothing's ever going to go wrong Makes me feel so strong Say, say You are not just a transmit lady Me by your side Makes me feel so strong CD Rota 242 2020 E o menino de sorte Segura o menino de sorte Antes do idade 013, hein? O homem tem que subir, amigão Na garrafa de água Para o legal intercâmbio Não é nada Quem é grande é ele, viu? Ai, tem pressão, amigão Feira de Santana é o rancho, hein? E o do sorriso Segura o do sorriso O homem que representa E abrava o transporte, hein? Negócio de Luiz Eduardo Magalhães E a Cid, amigão O homem que puxava gelo Agora tá puxando As fertilizantes, hein? O homem que achou o DJ Que no estúdio Vai ver Segundo sorriso Você não falou que Estou no 1620 pro dog O 1620 frontal Fala baixo E o negão E o negão, tá por aí Segundo negão Idade 09, hein? O homem que nunca mais Vem na 242, negão Você tá doido? Galera de Arapiraca aí Mandando abraço E sua cristal A Nesinha E seus cristalões Aí, segundo negão E o Garibaldi Unidade 90, migão O original tá aí É o Garibaldi Mandando abraço E sua cristal E a Ninha Sua caminhoneira Que é a motivação dele No dia a dia, migão Segundo o Garibaldi E o Zezinho Tá por aí Zezinho Unidade 22, migão É o 22 do moído, hein? Manhã transporte Ao basquete, então Você tá puxando aonde? Lá, Nemaninha O próprio original Galera da 242 Bota pressão E até bater tucho Ainda não tem preguiça Jogou bonito, pai Jogou bonito Segura mais o item Só as exclusivas E só as novidades Pra galera curtir na Bahia Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Mais uma Agrupamento Agrupamento Rota 242 Oficial aí Negócio de Fernando Saldanha, migão Unidade 01 do grupo Então E o Lecão 047 por aí Galera da Roda Junior Roda Junior Transporte Pessoal que liga, migão Na puxado Vida Mamãe Bum E cê tá doido DJ DJ Vag O próprio Original Segura Lecão É original Viu Viu Naja Unidade 58 Aí O homem que abandonou O barracão de cinco, migão Pra virar surfista rural, hein Negócio de prancha O que liga então aí Vai ver Segura E o chale Bralda Por aí 014 Mais uma Original Da 242 Tá aí, migão A puxada Do grão de ouro Aí Ganhar de soja Santa Maria É o rancho, hein Luzão Transporte ao basquete Segundo Tchau E o Duval O homem que abandonou aí o barrigo de aço aí Pra virar dono do Alambique, hein Todo dia seis da tarde já tá no berço É nada Você não falou que ele deita junto com as galinhas Agora deu bom, viu Agora deu de noite Agora deu de noite Viu Cacinho Viu Cacinho Da Marília Da Marília Mendonça Quem representa aí o grupo Rota 242 é ele, migão Segundo do Cacinho O recadinho, o saltão e o ponte da galera então aí Com certeza você tem Você é bem recebido quando chega por ali, migão Camiseta, boné, as toucas, adesivos, bandeiras E tudo para a sua cozinha você encontra ali Pegadinho, o saltão e o saltão O próprio original CB, Rota 242, volume 6 E a unidade 03, está por aí? É o menino de sorte, Bigão Galera dá pressão, hein? Bacão dizia que é o movimento Galera de feira, hein, Didi? Feira de Santana é assim, então Segundo menino de sorte 014 é o titelinho Buqueirão para aí, meu rancho, então Seguros de telinha Cenezão, Rota 242 2018 e volume 6 E a unidade 015, segura o tio Piola É o ombro do Big Brother Toda semana é um paredão, segura o tio Piola Você não falou que ele parece com o Harold Johnson? É só passar um pouquinho de graxa ali no rosto do tio Piola E fica o Harold Johnson purinho, viu? O Gogô 1016 Nosso amigo Guerreiro, amigão Mais um original da 242, está aí Passou dois meses ali, Benito e Tuba Mas agora está de ouro de novo, hein? Segura o Guerreiro Mais um cerezão aí de Quina Na onda do Eclipse Cisnazios Cisnazios Rota 242 De tudo para sua cozinha E para seu caminhão Mercadinho Saldão, então aí a parada certa do caminhoneiro, bigão Já vi Bahia E o Bocão está por aí Unidade 117 Ae Sofê Moral, migão Morador e representante ali na sexta parte baiana Cristópolis é o Rangita E o Bocão está por aí E o Bocão está por aí Olha aí E o Bocão está por aí Elaborando mais um Volume 6 Edição especial Mercadinho Saldanha De tudo para a dona de casa e para seu caminhão, migão E o bebizão da estrela Segundo bebezão da estrela É nada que saiu em setembro Foi mesmo É nada que saiu em agosto Foi mesmo Segura índio Galera do Sergipe aí O homem da mula Ó, abraço para a minha galera que puxa aí o suco da confusão, migão Miranda, né? Mais conhecido como Boca de Croc E aí o Patriota está por aí E aí o Patriota está por aí Por esse lindo e pelo Brasil Segundo João O homem do inferno Juntamente o tio Lom ali Povo que nunca pilotou, migão Uma galinha choca na vida, hein? O tio Piola também não, viu? O povo da Bahia e os fãs originais Barra do Fernando é show, hein, migão? Agora também com Mercardinho e Saldanha Mais um ponto de apoio para a galera então Aí a concorrência fala assim Agora lascou Segura o galho da martela Um abraço para o montanha aí Juntamente seu kit família Com certeza família de ouro, hein? Galera da quinta parte E o Luiz Alta está por aí Fui que de pronto encontré Un secreto en todo tu ser Que me enrede en tus ojos de luna E o andra do seu vento E de como parar E de poder ser Vuelve-te pronto a mim Que eu não entendo nada de mim Eres tão vital para mim Que eu não entendo esquecendo de morrer Show me a piece of your heart E o Cerezo Roto 242220 Foi esquecendo que o cabeção representa ali Re-ed, transporte, ser true Surdo o cabeção E o pinheiro, o segundo pinheiro O Cerezo Roto 85 É o pinheiro, o homem que representa a qualidade Felipe, transporte, o ingão Felipe, transporte, é show Negócio de rodo, o caçamba, pode se qualificar na Roto 2422 Segundo pinheiro E o Galego Pluma Tá por aí O homem do FH400, se não ele é esse Quem desmancha tá ali na Roto 2422 Tá aí, miga Puxou o negócio de pluma O Nordeste aí tem pressão Galego Pluma E o Cabeça 082 O homem que entrou no salão de cabeleireiro Com o pé de breque Será que tava louco? Agora não deu bom E faz o calfanhaque dele Galera ali do Campo Mourão Paraná e a City Segundo Cabeça O homem que veio fazer barba, cabelo e bigode Com o pé de breque dentro do salão O Banco Transportes é um basquete, hein? 2020 vai ser o salão basquete Salão Transportes Do nosso amigo Cabeça O homem que levou o pé de breque pra fazer chapinha Segura mais então, galera Show me more fuel Show me easy Show me the heart of you I'll be more fuel And it's physical Keep incibilidade Show me more fuel Show me too Show me to theIZE RULA Every meal Show me the house Show me the size